Bom dia a todos. Tem uma vaga aqui agora, que era a minha, se alguém quiser sentar aí. Queria agradecer rapidamente ao Tiago pelo convite e participar mais uma vez do fórum. Agradecer também alguns clientes da gente que eu reconheço daqui. Tem gente de Minas, tem gente do Paraná e tem gente do Rio Grande do Norte, que a gente já trabalhou, então obrigado aí pela presença. A ideia é falar desses modelos e colocar até algumas situações do que a gente já passou, ou vem passando, né? Quando passou agora essa foto aí do barquinho ali, lá embaixo, eu mais ou menos imaginei isso. Antes de apresentar o assunto, eu queria só colocar o que a gente já fez, tá? A gente tem 20 anos de história e desses 20 anos são 18 anos dedicados à energia. Começamos com a eólica lá no Ceará, porque eu moro lá e uma coisa que não falta lá, duas, né? Vento e sol. Então, a gente começou na área de energia com assessoria às empresas de eólica, Leilão, depois Mercado Livre e de 2014 para cá no GD. Então, ano passado, nós atendemos 19 estados, de Rondônia ao Rio Grande do Sul, prestando consultoria e algumas usinas já estão montadas, como essas que estão marcadas aí. Os que estão em laranja são estados que a gente já presta consultoria, mas ainda não montaram suas usinas. Rondônia está mudando de cor ali, porque está mudando. Enfim, esses são os cases, tá? Para cada um, uma história, né? Isso é um lado interessante, porque, como a Aurelia falou, é diferente a relação do advogado, e eu acho que os colegas que são advogados entendem isso. A relação que a gente tem com o pessoal de energia é bem diferente. A gente começa num contato, às vezes, telefônico, pelo WhatsApp, e termina numa relação que vai ter uma viagem junto, porque chega aqui, como, por exemplo, a gente tem um negócio aqui na cidade chamada Pinhalzinho, né? Que fica próximo à Chapecó ali. E aí vai para Chapecó, de lá, pega o carro, vai para Pinhalzinho, passa uns três dias lá e acaba tendo uma relação com as pessoas. Isso acha um aspecto diferente e importante nesse caso. Mas vamos para os assuntos, tá? As oportunidades, e aí o Aurelio diz que já falaram muito, são normais, né? Vai ter a geração junto à carga, a geração remota, o autoconsumo e a geração compartilhada. Apesar disso aqui parecer básico, ainda existem pessoas que ligam para mim e que vão investir e não sabem nem a diferença, né? Não sabem nem o que é GD, nem o que é mercado na geração centralizada, enfim. Aí a gente tem que, às vezes, explicar cada um desses pontos aqui e tudo. A observação que eu faço é que, em relação às mudanças que a ANEL pretende fazer, o foco dela é na geração remota. Assim, não é combater, mas é precificar mais a questão da geração remota, certo? E os negócios surgem aqui, né? Na questão da geração compartilhada. Que surgiram essas situações aqui. Em 2015, foi permitido a alocação ou arrendamento de usinas e a alocação ou arrendamento de telhados. O que é que eles têm em comum? E todos aqueles casos de negócios que o Aurelio falou que estão surgindo, todos têm que ter contratos. Alguns contratos muito específicos de cláusulas, às vezes, que a gente sugere e o cliente não aceita, às vezes, o cliente quer e a legislação não permite. Eu acho que esse é o nosso papel. E, muitas vezes, as pessoas acham que a gente é engenheiro, né? Eles confundem. A Luísa, olha, embaixo eu gero em média tensão e em baixa tensão, cara, eu não sei, né? Porque, assim, eu tenho que ligar para o Aurelio, para o Café, para... O meu assunto é outro. Aí, se o técnico disser que pode, eu coloco isso no contrato. Algumas coisas eu já estou aprendendo, tá? Mas, assim, claro que a Maria não dá para entender, né? Que dá choque e não sai. É, ou que não dá choque, né? Como tem lá. Bom, os quatro casos são esses, tá, pessoal? Permitidos hoje de negócio em termos jurídicos. Os consórcios, as cooperativas, os EMUCs, e eu incluí esse aqui, apesar de não estar específico lá na resolução, que são os aluguéis de usinas. Por que que eu incluí os aluguéis de usinas? Porque, com exceção de Minas Gerais, todos os estados pagam ICMS na energia injetada, na geração compartilhada, né? Consórcio, cooperativa e EMUC. Então, quando a pessoa chega lá no Ceará, na Bahia e tudo, ontem mesmo recebi uma consulta. Ah, Luiz, cooperativa paga? Na Bahia, paga. A energia, o ICMS, sobre a energia injetada. Então, isso aí, muitas vezes, se não inviabiliza, coloca o payback do investimento lá para frente. Então, ele acaba desistindo. Ou não desistindo, mas mudando o que ele queria fazer de consórcio e cooperativa para alugar pequenas usinas. E aí, como todas as usinas serão de alto consumo, até um mega dos outros estados, eles isentam, como é o meu caso lá no estado do Ceará e tudo. E por que que a gente foi para Minas? Quem mora em Minas, por mais que tenha os problemas com a CEMIG, que eu ouço falar, ainda é o melhor estado para se trabalhar, por conta exatamente dessa legislação diferenciada. Bom, o que é que eu sugiro, pessoal? Quando o empreendedor vai investir, eu sempre peço para ele pensar de trás para frente. Em que sentido? Qual é o tipo de cliente que ele quer atingir? E não o contrário. Porque essa história, quem já me ouviu falar aí pelo Brasil, eu já conto, mas é porque ela me marcou. De uma pessoa que liga para mim, mandou umas fotos de uma usina que está terminando de montar, de um mega, ele mandou as fotos e disse, doutor, e agora? O que é que a gente faz com ela? Eu disse, não sei, cara. Ele disse assim, olha, era para a gente ter pensado isso antes. Então, assim, por quê? Porque, dependendo do modelo de negócio, talvez não fosse melhor um mega, talvez fosse, entendeu? Então, assim, eu sugiro, você quer o quê? Você quer atingir pessoa jurídica? Tem um tipo de negócio. Você quer alugar a usina para a pessoa física? Tem outro tipo de negócio. Você quer juntar os dois? Dá para juntar, mas tem que fazer um arranjozinho. Nada ilegal, certo? Não, porque nessas épocas, né? E a gente acha que, do Nordeste, a gente acha que Curitiba é vizinho aqui, né? Então, qualquer coisa é perigoso. É verdade, né? Assim como o pessoal acha que Recife, Aracaju é perto de Fortaleza, é a mesma coisa. Então, bora lá, passando. Consórcio, então. Vamos lá, Luiz, eu quero... Eu tenho várias pessoas jurídicas que desejam montar um... Querem compartilhar uma usina, tá? Então, é o consórcio, pessoal. O consórcio só admite pessoa jurídica. Então, se você tiver cliente pessoa física, desista do consórcio. No nosso papel, qual é fazer? O que é que é fazer? É o estatuto do consórcio, baseado nessa lei. Vejam que isso é um fator complicador, porque a lei é de 76, não tinha nem solar na época. Então, quando eu cheguei na Junta Comercial do Estado do Ceará para protocolar o primeiro estatuto de consórcio, o cidadão lá não sabia nem o que era. Aí, está vendo as gerações? Deve ser aqueles da tua, né? E aí, ele perguntou e disse, como é um consórcio de energia? Eu disse, olha, aí eu fui explicar. Isso aqui não vai ser aprovado. Aí, vai para o presidente da junta, quer dizer... Por quê? Porque é baseado na lei das SA's. Quem diz isso? Sou eu? Não, a resolução. Arquiva na junta comercial. E essas pessoas jurídicas que vão participar do consórcio, elas recebem um percentual da energia gerada pela usina. Esse percentual, eu vou logo dizendo, ele pode ser variável e não precisa ser igual ao percentual de participação da empresa. Então, a empresa pode participar com 3% no consórcio, mas pode receber 50% da energia. Não tem problema. Essa é uma foto real de um consórcio que a gente fez em Itabira, Minas Gerais, em que se encaixa muito. Também aquilo que foi falado anteriormente. É muito legal ver isso. É o cliente que montou a usina e já está em uma segunda fase que está ampliando. E já tem um parecer de acesso de outra usina que pretende fazer. Então, a gente acompanha esse crescimento. Esse aqui, ele aproveitou o declive do terreno, certo? E já tem alguns clientes trabalhando com ele lá. Então, o consórcio é isso. As cooperativas. Essa foto é a cooperativa lá do Pará, de Paragominas, tá? Que eu sou eternamente grato a ela, porque está ali o pessoal do Pará também. O país do Brasil é pequeno, né? Porque o cara veio do Pará para cá, eu achava que estava vindo de longe. Então, assim, Pará, está aí uma testemunha. Eu sou muito grato a esse empreendimento, porque ele foi o primeiro que a gente fez no Brasil, tá? E eu não sabia que ia dar esse reconhecimento todo, sinceramente, quando o presidente da cooperativa foi lá no escritório. Os pais dele moram em Fortaleza. E ele disse, Luiz, olha, a gente queria montar. Topa fazer isso, porque você já mexe com a eólica e tal. Vamos lá. E aí nós fizemos, né? Foi quase um ano de esforço, mas foi uma experiência muito legal. 23 pessoas se uniram, dividiram os custos da usina, 75. Aqui é o dia da nossa inauguração, todo mundo com a camisinha igual e tal, direitinho. E hoje eles usufruem dessa energia gerada. Também geração compartilhada, tá? Qual é o problema? Na cooperativa, eu tenho que ter 20 pessoas físicas para fundar a cooperativa. Por isso que, lembra que eu falei, a do Pará tinha 23. Então, depois de incluir essas 20 pessoas físicas, a gente pode incluir pessoas jurídicas. Mas eu tenho que fundar com 20 pessoas físicas. Aloysio, as 20 precisam receber energia? Não. Tem gente que está colocando a esposa, a sogra, porque tem responsabilidade solidária, tem o neto e tal. Coloca lá. Mas nem todo mundo tem a unidade consumidora. É só para o quê? Para a gente fundar a cooperativa. É o que nós estamos fazendo aqui em Santa Catarina, nessa cidade que eu falei, de Pinhalzinho. Lá a gente está montando uma cooperativa de pessoas que vão receber lá a energia. E essa cooperativa do Pará, ela foi inaugurada no dia do aniversário da cidade de Pará, Gominas. virou lá um centro turístico de visitação de escola técnica de pessoas que, enfim, querem conhecer a usina e tudo. É uma proposta bem interessante. Também baseada numa lei antiga, de 71. Então, a gente precisa fazer alguns arranjos nesses estatutos e tudo. Isso é o que falta ou o que eu falei? É a mesma coisa, não é? Pega o teu propósito. Mas eu chego lá. Os EMUCs são um pouco mais restritas à constituição dos EMUCs, que são os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. A gente fez o primeiro EMUC de Minas, que foi numa cidade de Ipanema, de um prédio de um médico, que ele tem embaixo a clínica dele, no primeiro andar uma academia, ele mora na cobertura e algumas salas para alugar no meio disso aí. Então, ele montou a usina e gera a energia para alugar essas salas e as clínicas dele e tudo. Qual é a restrição do EMUC? É porque ela não admite geração remota. Então, a geração tem que ser junta à carga. Isso é muito bom para shoppings, malls, certo? A MRV anuncia isso, está fazendo em Minas, está fazendo no estado do Ceará também, certo? Só não foi o primeiro em Minas, o primeiro foi o nosso, não foi o da MRV, deve ter sido o segundo ou terceiro, não sei. Enfim, o EMUC serve para isso. Tem que ter uma geração, tem que ter um medidor de área comum e depois as unidades consumidoras. E, por último, o aluguel de lotes, que eu achava que não era o que ia ser feito muito, mas é o que a gente mais faz hoje. São os contratos de locação de usina. Quase todas aquelas consultorias acabam sendo aluguéis de lotes. Então, a gente já está no segundo momento. Qual é, Aurelio? Também tem a ver com o que você falou. A gente agora tem uma espécie de imobiliária de lotes solares. Então, a gente administra todos esses contratos, quando o cliente quer, claro. Tipo, aditivos, vencimento, boleto, que seria o despejo, que é o corte da conexão e tal. E aí a gente administra toda a parte jurídica disso juntamente com a área técnica, que é exatamente o pessoal que comunica lá à concessionária. Vantagens e desvantagens. Não tem o ICMS da geração compartilhada. Você tem uma maior pulverização de clientes. Pelo que a gente vê, a inadimplência é quase zero. Eu não posso dizer zero, porque nem a conta zero, quanto mais a inadimplência. Mas, o que eu quero dizer é que só vai deixar de pagar aquele cara que quebrou mesmo, que foi embora, que desapareceu. Porque, se ele deixar de pagar quem está alugando, ele volta para a tarifa normal da energia 10% mais caro. Então, a inadimplência é praticamente zero. E fazer uma gestão desses contratos. Então, não tem vantagens e desvantagens. Tem que ter cuidado com a questão do fracionamento da usina, por conta do que a ANEL respondeu para a concessionária de Alagoas, agora que todo mundo, acho que 90% aqui deve estar sabendo o que foi. E aí a gente tem que ter cuidado para evitar esses fracionamentos de usina. Sair da micro, da mini para micro, o que seria centralizado e ir para a GD. O restante está indo bem. Aqui um exemplo de Paragominas, uma conta que era de R$ 1.018,00 e no primeiro mês de compensação caiu para R$ 192,00. Eu acho legal trabalhar com esses números, apesar de não vender placa, não ser integrador, tem pessoas que pensam que eu sou, mas eu não sou. A gente estava na China mês passado, não é, Gabriel? E aí o cara perguntou, se você está vendendo placa, eu ainda não, mas eu realmente não vou, não quero. O que é que foi fazer lá? Eu fui com meus clientes, porque tinham contratos a fazer e tal, enfim, essas coisas. E aí, aqui é o resultado da coisa. Ele chega a ter uma economia de 83% e o valor da conta, na verdade, era R$ 172,00, é porque tinha uma multa lá. Então, eu acho que contra números, não há argumentos, na redução da conta do que ele efetivamente está economizando. Isso é um dos 23 cooperados. Então, o mesmo resultado é muito parecido para consórcio e para a EMUC, não vai mudar. A questão jurídica não muda o resultado aí na tarifa, não, está certo? O que é que é proibido? As pessoas perguntam, a gente trabalha na área, a gente está trabalhando na área de direito regulatório, mas, quando a gente faz esses contratos entre locatório e locatário, nós podemos fazer tudo o que não é proibido. É direito privado isso. Então, o que é que eu não posso colocar? É que o valor do aluguel seja atrelado a quilowatt-hora. Todo mundo sabe que é, mas a gente não pode dispor. É coisa de Brasil. Todo mundo sabe. Se você está, de alguma forma, transacionando energia. Não, você está alugando equipamento. Pronto. Então, isso eu não posso colocar. E uma outra coisa também que eu não posso colocar no contrato, que aí é de direito mesmo, que às vezes as pessoas perguntam assim, Aluísa, eu posso colocar fiança, calção? Qual o tipo de garantia que eu posso colocar? Eu disse, olha, você pode colocar qualquer uma, só não pode colocar mais de uma. Por exemplo, fiança e calção. Eu não posso fazer. Por quê? Porque isso é contravenção penal. Aí já é outra coisa. certo? Mas, veja como é interessante. Fato, tá? Minas. Chega lá no interior de Minas, faça uma minuta de contrato e bota uma garantia. Aí o cliente liga para mim e diz, Aluísio, tira essa garantia. Mas, como assim, tira? Porque a cidade é muito pequena e, se eu exigir uma fiança desse cara, aqui é uma ofensa. A gente ainda confia muito na palavra e tal. Eu, poxa, massa, né? Nem parece o Brasil mesmo, mas também não falei, só pensei. Fiz um contrato parecido para a Bahia. Aí eu pergunto, né? Coloco fiança ou tiro a fiança? Ele, você é louco de não colocar? Porque tem que ter, se pudesse colocar, era mais de uma. Aí quer dizer, ou seja, você aprende com o tempo as relações. Realmente, cada estado tem sua característica. Alguns pensam rápido demais, outros mais lentos, está entendendo? Outros demoram mais a responder, outros acham que a gente tem que responder de madrugada e outras coisas assim. Então, são essas duas coisas que a gente não pode fazer. É colocar quilote, hora real ou uma que eu não coloquei aí, que era a história das duas fianças. Pode rescindir? Pode. Posso cortar lá a conexão? Pode, porque a gente não está oferecendo energia, a gente está alugando equipamento. Então, isso pode ser feito. Na minha sugestão, tá? Para a gente terminar. Tinha um vídeo que eu tentei colocar com o Mário ali, mas não consegui, o áudio, em que era um vídeo do Abílio Diniz, depois vocês podem ver no YouTube, que ele fala muito assim, o que é que é mais importante no negócio? Aí ele fala, contratos, contratos, contratos. Então, ou seja, pensar antes em todas as possibilidades possíveis do que pode vir a acontecer ou não. Um agravante, por exemplo. Luiz, eu vou alugar, mas as placas vão ficar no telhado do cliente. É impossível? Claro que não. Mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar mais, porque se ele ficar inadimplente e não deixar você entrar na casa dele para tirar as placas. Como é que a gente faz? Fizemos um contrato agora, coisa nova, que é uma igreja universal que está alugando o seu telhado para o integrador. Aí eu falei, pelo menos esse aí está guardado, né? Não vai ter problema de raio de nada, que ali não vai cair. Então, essa aí, essa cláusula a gente já pode tirar, né? Mas brinquei mesmo. Isso eu falei para o cliente, a gente riu lá na hora, falei com o pastor depois, pedi desculpa, porque podia obviamente ser uma ofensa, não sei, né? Mas, enfim, pedi, brinquei. Aí, o aluguel é o seguinte, ele vai alugar para a igreja durante cinco anos. Se ele não renovar o contrato de aluguel, aí o locador, hoje da usina, vira locatário do telhado para poder alugar para outra pessoa. Então, isso aí tudo, sabe, tem que ser amarrado direitinho, porque são várias opções. Ainda existe a possibilidade, de cinco anos, a igreja optar pela compra do equipamento, que aí seria o arrendamento com valor final. Então, vejam que cada negócio tem a sua peculiaridade. Então, o que é que eu sugiro? Em relação aos fornecedores, a gente ter o histórico, em relação às consultas da ANEL, saber fazer consulta, e até porque, se você fizer uma consulta em caso teórico, ela não responde. Eu queria saber se eu posso, ela responde, que não pode responder nada teórico. Então, você tem que errar para saber se pode ou não. Então, veio uma consulta feita por um engenheiro, que ele falava o empreendimento todo, mas ele não perguntava o que ele queria a resposta. Então, tem que saber fazer essas consultas, a questão dos contratos, que era o que tinha o vídeo aqui. Ser transparente com o cliente, planejar em cima de dados reais, eu acho que é interessante, porque tem a sazonalidade, tem a questão do sol. Nós já tivemos problemas com clientes que ofereceram uma coisa e a conta do cidadão não baixou o que foi prometido, aí já está com problema no PROCON, no DECON, então, essa parte não é legal. Enfim, essas são as orientações. Então, no caso aqui, é só uma resposta da ANEL, dizendo que ela não trabalha com situações que não sejam reais, teorias, então, nem adianta você fazer essa consulta para a ANEL. Outro, rapidamente, me perguntaram assim, Luiz, vamos fazer uma consulta, o que é que a Coelba, Bahia, entende como fracionamento de usina, qual é a distância mínima? Aí, eu peguei e fiz a consulta para a Coelba. Aí, ele, vamos mandar para a ANEL? Não adianta mandar para a ANEL, porque a ANEL vai responder em 60 dias, dizendo que quem responde é a Coelba. Então, tem coisas assim que não adianta a gente perder tempo, sabe, para otimizar o negócio lá. E aqui, é só a questão de evitar o fracionamento de usina, que também é uma resposta lá. Certo? Então, essas são as minhas orientações, os modelos de negócio. A gente fica aqui à disposição, eu tenho aqui todos os meus contatos. e dizer que, pesado, acho que vocês são testemunhas, não tem ninguém, eu não conheço ainda um que tenha se arrependido de ter feito negócio na área solar. Pelo contrário, os nossos clientes estão sempre ampliando. Às vezes, os investidores ficam com medo e tudo, eu disse, olha, medo tem, tem aquele, slide eu vou pegar, tem aquele caminhozinho, vai ter um barco, uma chuva, tal, vai ter uma trovoada, vai ter uma pessoa da ANEL que vai encher o saco, mais a gente consegue superar e consegue gerar essa energia. Tá bom? Eu fico agradecido pela paciência de vocês e fico à disposição para responder alguma pergunta depois. Muito obrigado. Legal, Lúcio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.